Hoje especialmente mulher, lembrando que pereré com a parada não engole leite Você tá querendo mulher, fica à vontade Ela chegou no vale, a novinha ela quer aparecer A novinha vai quicando gostoso, hoje a tropa hoje quer você Véterna são suas amigas dançando, tarde chamando pro meio do combate A novinha ela tá querendo, hoje ela tá feita em sacanagem Hoje o ZW contando pra tu, a novinha ela tá na intenção A novinha ela desce gostoso, um copo de uísque na mão Pede atenção com o ZW contando, a novinha ela chega pra cá, mulher Ai que vontade de quitar, ai que vontade de quitar Hoje botar minha piranha pra roliça, tu vem com a buzeta e começa a sentar Ai que vontade de quitar, ai que vontade de quitar Hoje botar minha piranha pra roliça, tu vem com a buzeta e começa a sentar Cacete, caralho, cacete, caralho Olha a barra, entra na lateral, a menina na minha piranha de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho O DJ quem tá tocando, e a mulher largando asas Fica de quarto da via da banda, vou te largar o caribaço Cacete, caralho, cacete, caralho Vai recolando a séria com a menina na minha piranha de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai recolando a séria com a menina na minha piranha de cima pra baixo Esse é o nome do Jay Manin Cacete, caralho, 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 cacete, car